Mensagem na garrafa Pra você, desde longe Pares estranhos a trouxeram Parece mais um A lei dos copios Quando se olha Desvendo alguns segredos Os corredores do tempo Abra fora Pare o relógio, pois o tempo voa A lei dos copios 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.